Eu não aguento mais, minha mulher é barraqueira Eu não aguento mais, minha mulher é barraqueira Apertar minha mente de segunda a sexta-feira Apertar minha mente de segunda a sexta-feira Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Deixa de besteira, amor Deixa de besteira a vida Senta, vai no chão, velha Senta a noite inteira Senta a noite inteira, senta a noite inteira Senta a noite inteira, amor A noite inteira, vida Vai no swing, vambora, assim Eu não aguento mais, minha mulher é barraqueira Eu não aguento mais, minha mulher é barraqueira Aperta minha mente, de segunda a sexta-feira Aperta minha mente, de segunda a sexta-feira Vai, deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Senta a noite inteira, senta a noite inteira, vida Senta a noite inteira, vida A noite inteira, vida Senta a noite inteira, vida A noite inteira, vida Senta, vai no chão, vai, 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 vai Caralho, senta a noite inteira Senta a noite inteira, senta a noite inteira Senta, 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 caralho Senta a noite inteira, amor A noite inteira, vida Vai no swing, vambora, assim Eu não aguento mais, minha mulher é barraqueira Eu não aguento mais, minha mulher é barraqueira Vai, aperta minha mente, de segunda a sexta-feira Vai, aperta minha mente, de segunda a sexta-feira Vai, deixa de besteira, porra, deixa de besteira Deixa de besteira, é o hit do verão Patrick C.D.S. A noite inteira, você senta a noite inteira a vida A noite inteira, você senta a noite inteira a vida A noite inteira a vida, já foi bolsa Mais um ano Chegou a Copa do Mundo, o menor tá loirinho Pique jogador, camisa do Brasil Artilheiro na favela, de cabelo loirinho Pique jogador, pique jogador, pique jogador Camisa do Brasil, artilheiro na favela, de cabelo loirinho As maria chuteira, fica louca igual cadela As maria chuteira, fica louca igual cadela É só um gulaço no rabo, é só um gulaço no rabo dela Gulaço no rabo dela Gulaço no rabo dela Só um gulaço no rabo dela Só um gulaço no rabo dela Pique jogador, camisa do Brasil, artilheiro na favela, cabelo loirinho O Copa do Mundo chegou, é desse jeito Vai Pique jogador, camisa do Brasil, artilheiro na favela, de cabelo loirinho As maria chuteira, fica louca igual cadela As maria chuteira, fica louca igual cadela É só um gulaço no rabo, é só um gulaço no rabo dela Gulaço no rabo dela, é só um gulaço, é só um gulaço no rabo É só um gulaço no rabo, é só um gulaço no rabo Camisa 10, gulaço no rabo Olha o swing, vai Pique jogador, camisa do Brasil, artilheiro na favela, de cabelo loirinho Pique jogador, camisa do Brasil, artilheiro na favela, de cabelo loirinho As maria chuteira, fica louca igual cadela As maria chuteira, fica louca igual cadela É só um gulaço no rabo, é só um gulaço no rabo dela É só um gulaço no rabo dela É só um gulaço, 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 gulaço Vai, 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 vai É só um gulaço no rabo, curruja gravações Gulaço no rabo, gulaço no rabo dela É só um gulaço no rabo, é só um gulaço no rabo dela É só um gulaço, vai Fique jogador, camisa do Brasil, chileiro na favela, de cabelo loirinho Fique jogador, camisa do Brasil, chileiro na favela, de cabelo loirinho As marias chuteiras, fica louco igual cadela As marias chuteiras, fica louco igual cadela É só golaço no rabo, é só golaço no rabo dela É só golaço, 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 golaço É só golaço no rabo, é só golaço no rabo dela É só golaço, sacra produção É só golaço, 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 golaço É só golaço no rabo, é só golaço no rabo dela É só golaço no rabo dela É só golaço, 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 golaço É só golaço no rabo, é só golaço no rabo dela É só golaço, 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 golaço É só do laço, do laço, do laço É só do laço do rabo, é só do laço do rabo dela É só do laço, já foi, camisa 10 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu ganhei um presente Da minha sogra, a porra Eu ganhei um presente da minha sogra Eu ganhei uma bota, eu ganhei uma bota Não sei se tira, se tira a bota, não sei se bota, se bota, se bota, se bota Não sei se tira, não sei se bota, não sei se bota, se bota, se bota, se bota, bota Bota, 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 bota Pique piquezinho Até de manhã Avisa que o menor lançou mais uma, bebê Curru de agravação Curru de agravação Pega a bota do vento, tá chegando o Natal Viaja na onda Ó, 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 ó Eu ganhei um presente da minha sogra Eu ganhei um presente, porra, da minha sogra Eu ganhei uma bota Eu ganhei uma bota Não sei se tira ou se tira a bota Não sei se bota, 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 bota Não sei se bota, bota Bota, bota, bota É mais uma do Belo Bota, 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 b Prepare a ponte que eu bato, bote eu bota, 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 bota Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, morriu na costela Safada e gostoso do sexo bom Sente a sensação Sente a sensação Sente a sensação Sente a sensação Toque, poque no perfeitão Toque, poque no perfeitão Toque, poque no perfeitão Toque, poque no perfeitão Agora eu sonho, é o guru, é o guru, é o Guru Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, morreu na costela, gostou do safado, do sexo bom Do sexo bom Sente a sensação, sente a sensação Poki-pok no pepegão, poki-pok no pepegão Fala, vai te ver, acho que voltaria, é vídeo bem, filma, filma Poki-pok no pepegão, poki-pok no pepegão, poki-pok no pepegão Ai, balanço, ai, ai Poki-pok no pepegão, poki-pok no pepegão Poki-pok no pepegão, poki-pok no pepegão É poki-pok no pepegão, poki-pok no pepegão Poki-pok no pepegão, poki-pok no pepegão Patrick Cidês, o moral de Guaratinga Ô, bebê Ô, bebê Mais uma lava do menor Já deu meia noite É só em você Pipoca, Netflix, Coca-Cola e uma TV Já deu meia noite É só em você Pipoca, Netflix, Coca-Cola e uma TV Ô, bebê Oi, bebê Ô, bebê Oi, bebê Responde, ô, bebê Oi, bebê Vai no chão, vai Caralho Desce com o Brasil Ela desce com o Brasil Ela desce, desce, desce Ela desce, desce, desce Ela desce, desce, desce Ela desce, desce, desce Viaja na rua do sangue do menor Aí! Já viu minha noite Esse som e você Pipoca, Netflix Coca Cola e uma TV Já viu minha noite É só em você Pipoca, Netflix Coca Cola e uma TV Te chamo de amor Te chamo de bebê Te chamo de amor Te chamo de bebê Oh bê Caralho! Desce com o Brasil Desce, desce com o Brasil Desce com o Brasil Desce, desce com o Brasil Desce com o Brasil Desce, desce com o Brasil Bota a mão na cabeça e senta, bebê, senta devagar, vai, vai Caralho, desce, comprasa, ela desce, desce, desce Ela desce, 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 desce Vamos virar o Big Bang Patrick CD, o porão de Guaratinga Aê Juazeiro, opa é que viagem, velho Semana passada chamei a novinha pra sair Mandei a mensagem pelo Whatsapp Fica alinhada que hoje eu vou te trazer aqui pra minha casa Chegando em casa aquela onda toda, pipoca, Netflix, Guaraná Mas pra completar tem que ter um match Aí ó Se arruma aí novinha, fica alinhada Que eu vou te trazer aqui pra minha casa Seguir tu vai gostar, seguir tu vai gostar Bagulho esquenta, é Netflix no sofá Mete, mete, mete 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 Netflix no sofá 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 Mete, mete, mete Netflix no sofá Mete, mete Para seu início, aí vai Se arruma aí novinha, fica alinhada Que eu vou te trazer aqui pra minha casa Sei que tu vai gostar, sei que tu vai gostar Bagulho esquenta, é Netflix no sofá 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 Patrick Cedês, um morão de Guaratinga Chama é o tal do camarote, música nova, vem Aí Juazeiro, é mais uma do menor Atenção bebê, isso As meninas aqui na frente Bota a mão aqui, bota a mão no palco Bota a mão onde você tiver, as solteiras presentes Isso Camarote aí, camarote da esquerda, camarote da direita Bota a mão, bota a mão no ferro Aí menina na pista, bota a mão na frente Não tem agonia, não tem agonia Viaja aí, ó Se tá solteira, ela pode Empinar, ela pode Jogar, ela pode Ela pode Ela pode Empinar, ela pode Jogar, ela pode Fazer tudo, ela pode Ela pode Ela pode Oh, empina, empina essa bunda e bota a mão no camarote Empina essa bunda e bota a mão no camarote Estoy, empina, empina melts Empina essa bunda e bota a mão no camarote Ela fode, pode, pode Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você tá solteira? Ela pode Empinar, ela pode Jogar, ela pode Empinar, ela pode Dar solteira, ela pode Jogar, ela pode Ela pode, ela pode Empina essa bunda e bota a mão no camarote Empina, empina bebê Bota a mão Bota a mão no ferro A mão no camarote Empina essa bunda e bota a mão no camarote Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, pode Vai, vai, sacra, produz hoje Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, 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 pode Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, ela pode Baixa o suro abaixo, hein? Atenção menina, hein? Já sabe, né? Bota a mão no ferro Bota a mão no ferro Bota a mão no camarote Bota a mão no... Isso, agonia, agonia, agonia Meu parceiro de uísque, coloca o uísque Joga o uísque nela, joga Pode jogar Joga, gasta Aí, eu quero duas mulheres pra me... Não, não, vem a ruiva, ruiva, chama a ruiva aí Pega a ruiva aí, pega, pega a ruiva aí Isso, bebê Quero mais uma, quero mais uma, quero mais uma Falta uma, falta uma Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Pega ela aí Pega ela aí Pega ela aí Aí, ó Se tá solteira, ela pode Pinar, ela pode Jogar, ela pode Ela pode, pode Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, pode Ela pode, 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 ela pode, 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 ela pode, 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 ela pode, 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 ela pode, 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 Se tá solteira, ela pode empinar, ela pode jogar, ela pode, ela pode, ela pode É o sonho no seu paredão, véi, empinar, ela pode Tá solteira, ela pode, ela pode, ela pode Ó, empina essa bunda e bota a mão no camarote Ó, empina essa bunda e bota a mão no camarote Empina essa bunda e bota a mão no camarote Ela pode, fode, fode Vai, vai, não para não, não para não, vai! Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode tudo, pode o que quiser Vai, vai, oi, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, já foi, Ela só ali! Aí, essa música vai pra todas as blogueiras, influenciadoras aqui de Juazeiro Viu comigo assim bebê, vem assim ó, acompanha o menor Ó, blogueirinha, safadinha véi Faz uma selfie sentando com essa carinha Blogueirinha, safadinha véi Vai, faz uma selfie sentando com essa carinha Sentando grau, blogueirinha Sentando grau, blogueirinha Olha esse Swig, vem assim vai Aqui no Instagram ela é influência digital Aqui no Instagram ela é influência digital Ela influência as amigas a sentado grau Ela influência as amigas a sentar no grau Senta no grau, Bigly assenta no grau Poguelinha assenta no grau Poguelinha assenta no grau Se não vou ver, senta assenta assenta Cosme no grau, possam risada Não para não 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 vai Senta no, senta no, senta no, senta no grau, senta no grau, senta no grau, 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 senta, baixe, baixe, baixe Blogueirinha, safadinha, velho Faz um acel, sentando com essa carinha, imagina, tô sentando, bebê, imagina aí Patrick C10, o braço é Guaratinga Senta no grau, blogueirinha, senta no grau, 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 senta no grau, grau, senta no grau, 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 senta no 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 grau, grau, já foi, sentou, 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 sentou Aspadinha, vizinha, vem pro morro do sapo Vem pro morro do sapo Aspadinha, vizinha, vem pro morro do sapo Aspadinha no chão Aspadinha no chão Aspadinha no chão Aspadinha no chão Vai, 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 vai Vem pro morro do sapo Aspadinha no chão Aspadinha no chão Balança o rapinho cachorra Balança o rabinho, cachorra Balança o rabinho, cachorra Balança o rabinho, cachorra Balança o rabinho, cachorra Balança o rabinho De quatro amor, de quatro amor 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 Aí Juazeiro, ó, joga pra menor, joga pra ladrão, joga pra menor, é do paredão, joga, oi Joga o rabitão, joga o rabitão, joga o rabitão, joga o rabitão, joga pra ladrão Joga, 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 vai Joga o rabitão, joga, 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 joga o rabitão, joga pra ladrão, joga o rabitão Olha o swing do melhor, ó, antes dela não me queria, ela não me dava atenção Hoje eu tô chefe, bonita e você quer uma condição Antes dela não me queria, ela não me dava atenção Tô chefe, bonita e você quer uma condição Joga pra menor, joga pra ladrão, joga pra menor, é do paredão, joga Joga o rabitão, joga o rabitão, joga o rabitão, joga o rabitão Sacra produção Joga o rabitão, joga o rabitão Viaja aí, ó Se não for bem demais, pra ficar bonito da melhor forma Quando eu falar jogar pra menor, jogar pra ladrão Vocês vão colocar o dedo pro alto e vai falar Joga, vem comigo, ó, joga pra menor, joga, joga pra ladrão Joga pra ladrão, joga pra menor Tem que ser mais alto, pode ser melhor, pode ser melhor Aí, joga pra menor, joga pra ladrão Joga pra menor, joga pra ladrão, joga Joga o rabitão, joga pra ladrão Joga o rabitão, joga pra ladrão Joga o rabitão, joga, joga, é o clube do menor Joga o rabitão, joga, 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 joga Joga, ela joga, 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 joga Joga o rabitão, joga pra ladrão Olha o swing, vem comigo aí, ó Antes ela não me queria, ela não me dava atenção Hoje eu tô chefe, bonita e você quer uma condição Antes ela não me queria, ela não Olha o funk, olha o funk, ó Tô chefe, bonita e você quer uma condição Joga pra menor, joga pra ladrão Joga pra menor, é no paletão, joga Joga o rabitão, joga o rabitão Joga, 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 joga Joga o rabitão, joga o rabitão Joga o rabitão Viaje aí, ó Só quem tá com cartão, Itaú, Nubank, PicPay Não sei se você tá no bolso, levanta aí, ó, levanta Isso, pá, levanta, levanta o cartão, hein, levanta, levanta Quem tá com cartão, levanta o cartão, levanta, 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 levanta Patrick e CDs, o moral de Guaratinga Quer meu cartão, então toma Quer o Nubank, Itaú, PicPay Isso, isso, bebê Aí é o quê? Aí é Nubank, né? Oi, cê quer meu cartão Vai, 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 vai Oi, cê quer meu cartão, então toma Cê quer piratão, então toma Cê quer meu cartão, então toma Toma, 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 toma Cê quer meu cartão, então toma Vai, 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 vai Cê quer piratão, meu cartão, toma, 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 toma Sacra produções Cê quer meu cartão, então toma Quer meu cartão, então toma, cê quer meu cartão Quem sabe canta aí! Ando na prancha Mandou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Vem assim ó, vem assim ó Ó tubarão, menor, tubarão, te amo, te amo, te amo, tubarão Menor, tubarão, vá, 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 oi O tubarão que te come, te come, te come, te come, te come, 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 come O tubarão que te come, 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 sem parar O tubarão que te come, vá, 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 oi O tubarão que te come, ele come, 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 come Eita porra, tubarão que te come, 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 come Vai no suíço, vem assim ó Tando na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Cuidado o tubarão vai te pegar Vem assim bebê, vem assim, vai, vai, fala pra mim Ó, tubarão, menor, tubarão, me ama, me ama Ó, tubarão, menor, tubarão, uau, 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 uau O tubarão que te come, ele come, 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 come Que cheirinho de mucilão Atenção várias ilhas, paredões Agonia Frente do paredão Agonia Chama ela, chama ela, chama ela Tubarão, te amo, menor Te amo, tubarão Te amo, te amo, te amo Patrick Cedes O menor, setota Tubarão vai, vai, vai O tubarão que te come Ó o pai que agonia O tubarão que te come O tubarão que te come Já o foi Já foi, já 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 foi Já foi Já foi, já foi 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 Já foi